Olá galera, nesse vídeo você vai aprender como cadastrar sua conta bancária na Lines para você receber seus benefícios. Você vai logar no site da Lines com seu e-mail, o nome de usuário e sua senha. Ok, após logado você vai ali no menu, no canto direito superior. Ok, em menu você vai em minhas configurações. Aqui você tem acesso a todas as suas informações. Pode conferir que já está seu telefone, seu e-mail, seu nome, está tudo direitinho. Você vai lá embaixo, vai colocar o PIN. A primeira coisa que você tem que fazer é enviar o PIN. Clique em enviar o PIN, OK, OK. Esse PIN vai chegar no seu celular, no celular que você cadastrou, ok? No código do banco você vai botar o número de transferência do seu banco, classificação da conta, se é conta corrente ou poupança, o nome do banco, a sua agência, o número da sua conta e o nome do proprietário. Feito isso, você vai apertar em salvar. Ao salvar, vai solicitar o número do seu PIN que chegou no seu celular. É muito importante você ter esse número salvo, porque sempre vai ser solicitado, sempre que for movimentar alguma coisa na sua conta da Lines, OK? Foi salvo com sucesso os dados bancários e a partir de agora todos os seus benefícios vão entrar nessa conta bancária, beleza? Para quem quiser alterar o nome de usuário, basta você clicar aqui, alterar nome de usuário com o nome de usuário selecionado e botar o nome que você deseja. Feito isso, colocou a sua senha, alterar o nome de usuário e OK. Está prontinho para ser utilizado da maneira que vocês escolherem, com o nome que vocês escolherem. Caso ainda fique alguma dúvida, nos mande por e-mail que a gente faz um novo vídeo ou te responde por e-mail mesmo. Valeu, tchau, tchau!